BBC Notícias, um programa com foco na informação. Agora, você fica por dentro das notícias do dia. BBC Notícias. Olá, Marcelândia, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir de agora, a NG Ferraz junto com você e hoje, como eu já anunciei durante toda a semana, nós estamos recebendo nos nossos estúdios e agradeço pela participação e pela dedicação à informação à população. Machado e Júlio Mar representando a Polícia Civil e Militar do nosso município, né? Mas nós também temos outros assuntos, vamos falar sobre a questão da energia, também sobre a saúde, que eles estiveram realizando uma palestra motivacional nessa questão aí do setembro amarelo. E também um outro fato que a polícia vai falar junto comigo aqui a parte de toda essa situação aí do desdobramento da operação Trembale, dentre outros fatores. Mas neste momento, antes de eu começar meu bate-papo com eles, eu vou chamar uma matéria que o presidente da Câmara de Vereadores aqui do município de Marcelândia, senhor Pedro Fiabani, ele participou de uma audiência pública junto com vários prefeitos, vários representantes aí que estão lutando pela questão da energia, não só em Marcelândia, mas como em todo o estado de Mato Grosso. Acompanhe. 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 Acompanhe.